É oficial minha primeira gameplay de Star Wars Outlaws, a Ubisoft me convidou, eu joguei mais de 3 horas do jogo, mas eu estou limitado a postar somente 20 minutos Além do que, eu não posso postar menus, mapas, cutscenes, então tudo isso tá cortado pra preservar a sua experiência, não te dar spoilers, tá bom? Então vai ter uns cortes meio secos, porque na hora que eu tava gravando eu não lembrava desses detalhes, então eu tive que cortar na edição, tá bom? E eu foquei aqui em mostrar o início do jogo, a primeira grande missão do jogo, tá? Então vai ter o iniciozinho da minha exploração, vai ter essa missão onde eu vou utilizar várias armas, furtividade, combate, mas tem outros elementos que eu posso mostrar pra vocês em vídeos futuros, dependendo do feedback desse vídeo aqui, tá bom? Senão a gente espera o jogo lançar agora no dia 30 de agosto para Playstation 5, Xbox Series e PC, beleza? E vamos pra gameplay que eu sei que você tá ansioso, 20 minutinhos, vral, espero que vocês curtam, é nóis, valeu Ubisoft Olá meus queridos, tamo aqui ao vivo, testando Star Wars Outlaws Vamos sentir um pouquinho da brincadeira, tá? Já marquei o primeiro, segundo, isso aqui mano, já imediatamente não dá pra não lembrar de Red Dead Redemption, né? Loucura, já começamos assim senhoras e senhores, de agradecer a Ubisoft pelo convite Eu estou jogando por stream, tá? Então, ou seja, eu tô conectado num computador da Ubisoft da minha casa, né? E é por isso que eu tô jogando esse jogo Cara, a trilhinha sonora tá muito boa, cara Tá uma trilhinha sonora de Star Wars, tá ligado? Cê é louco Bora Eita Foi apertar o botão de esquiva pra direita A abertação tá irada, hein? Cara, interface bonita, cara, tá irado, tá irado Nossa, velho Ô, o controle tá gostoso, tá? Olha lá, bobão Pô, isso é muito maneiro, porque Isso é muito cinematográfico, cara, que legal Beleza, seguimos Olha, olha a trilha sonora, que, mano, que animal, velho A esquivinha aqui é um negócio meio esquisito, tá ligado? Eita, nós Cara, o jogo começou frenético, né? Pior que eu já perdi, eu perdi, eu perdi, eu tentei ver as instruções da, da motoca E eu perdi, velho Mas vamos seguir Então, beleza, chegamos aqui Vamos até a cantina do Mar, do Macau Partiu, manos É que eu vou entrar, bom, vamos lá Opa Amentação, amentação Aqui eu não posso passar, tem que ser pelo outro lado Ih, rapaz, se azedou, azedou Cara, a ambientação está lindíssima, velho Ai Caraca Vamos seguir, vamos seguir a galera do Império aqui, ó Fala, galerinha Verificar condições Eu preciso de 50 créditos Eu não tenho dinheiro pra ir no bagulho, tá? Pô, isso é irado, mano Então começa, o jogo vai apresentando pra gente Algumas pequenas alternativas de história, né? De acordo com o requerimento Então tipo assim Ah, esse aqui é o do trailer Pode ir aqui, eu acho que é aquela parte da negociação lá Beleza Então o cara ali me ofereceu uma solução, né? Porque eu acho que o Gorak Eu poderia pagar pra falar com o Gorak Pô, na moral Roleplay, roleplay, chat Legal O Nyx pode interagir com algumas coisas Mas algumas coisas A gente pode interagir com a Kay, né? Vamos pra aqui, ó Já achei o caminho, já Ah, olha aí O pick lockzinho Junto com cada batida e um loop Tá 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 Entendi Entendi, entendi Entendi Foi mais instintivo Do que prático Mas eu entendi Então beleza, mano A gente tem várias questões aqui Que eu acho bem interessantes Logo de cara Mandei uma agachadinha aqui, né? Não sei se o bagulho aqui é tenso O Nyx tem uma espécie de, eu acho que, radar, né? É Ó, aqui eu preciso de um kit de hackeamento pra passar Beleza Eu vou sair como se nada tivesse acontecido Ok Cara Opa Perdi a hora da missão Ah, vamos lá Agora que eu me liguei Que eu tô também Eu tô querendo explorar Porque explorar me parece super interessante Mas realmente eu existo Eu tenho uma missão a fazer, né? No momento é invadir a base do Gorak Pô, não vejo a hora de pegar esse jogo E poder explorar ele livremente, velho Que loucura Aqui eu não posso entrar Então vamos dar a volta Eu tenho que procurar um duto de ventilação Aqui, ó Tá aqui, ó Claramente é isso aqui, né? Vamos lá Bem óbvio, né? Bem óbvio, assim Tipo Dá pra ver que esse é um padrão que vai se manter, né? Na cidade O jogo não tá me deixando puxar o blaster Nem nada, né? Existe um sisteminha aqui, ó Não sei se tipo Ah, não sei se tipo O que é isso? Ué? Calma aí, eu apertei o botão errado. Apareceu o X. Eu tentei roubar, né? Eu tentei improvisar. Não rolou. Ah, eu vi dois em cima. Eu pensei que eram eles, mas não era, não. Um vai ficar. Beleza. Nossa, rapaz! Ah, se eu derrotar cinco inimigos, eu libero a lábia. Deu vontade, né? De caçar inimigos pra derrotar. Será que ele me viu mesmo? E dois me viram. Porra, aí azedou demais. Mas eu acho que eles vão... Eu acho que eles não vêm até aqui. Eu acho que eles vão parar. Eles andando de costinha. O Nix, abre ali, vai. Cara, mas é doido, né? Porque, pelo jeito, a região inteira, então, ela é proibida, né? O Distrito Pike ali, ó, que aparece. Realmente, eu acho que a região inteira é proibida. Deixa eu ir na moralzinha. É só passar aqui por trás, ó. Eu tenho essa menina de complicar as coisas, tá ligado? Às vezes o bagulho é easy, ó. É só dar a voltinha por aqui e eu todo bobo. Pô, se eu ficar amigo dos caras, eu posso dar rolê de boa aqui. Que da hora. Pô, o jogo tá mandando eu puxar esse gancho aí, mas eu não vou, não. Eu vou improvisar. Eu gosto de improvisar. Eu quero ver até onde eu posso estressar esse game. Claramente, aqui eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, eu só podia ter descido mesmo, né? Oh, uou. Já vi uma grama alta aqui do meu lado. É, o corpo eu posso arrastar o corpo? Ou o corpo tem que ficar largado aqui? Não, o corpo fica largado, pô. Onde você matou, o corpo fica. Eu nunca gostei dessa mecânica de arrastar o corpo. Isso é muito importante em alguns jogos, né? Tipo, o ritmo. Mas depois todo mundo tentou fazer, nunca fez tão bem. Existe uma câmera ali. Existe uma moita. E existe um caminho por dentro. Eu vou fazer o caminho por dentro. Porque a moita é um caminho tão óbvio que eu não quero fazer a moita. Cara, eu vou dar um papo pra vocês. É uma parada meio ruim aqui e não marca os inimigos, né? Eu acho que... Eu queria essa facilidade no game. Ó, Nix, ó, Nix. Ativa aquele bagulho ali. Vai, 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 vai. Aqui. Não! Não, 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 não! A Sitch. Caraca, moleque. Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Vambora. Aqui, ó. O jogo vai dando várias paradinhas, né? Pra gente... Agora vai. Olha lá, olha lá. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Aí, ó. Beleza. Acalmou. Não! Pega o blaster. Um rifle, na verdade. Tudo é blaster. Azedopo. O que você acha que você está fazendo? Deixa eu me curar. Cara, eu queria explodir só pelo fato... Pelo ato de explodir. Tá ligado? Só que agora eu me lasquei, mané. Eu arrumei encrenco com o que eu não devia ter arrumado, mas tudo bem. Ah, aqui, ó. Já achei você. Ai! Ai! Ai, a torre de energia. Ela falou que ia ser um problema. Tá, vamos lá. Existe a torre de energia. E ela falou. Falou, ó. Vai ser um problema na torre de energia. Eu tenho que desligar. Moleque, acabou a paz, né? Acabou a furtividade. É isso. Let's go. Pode criar o desliguei. Ah, entendi. Então, beleza. Sempre vai ter alguma instalação, né? Alguma parada pra liberar uma porta que estiver com uma barreira, tal. Então, eu podia ter feito tudo esfortivo. Mas eu não sou competente pra... Na verdade, eu teria sido, tá? O que aconteceu foi que eu decidi explodir aquele negócio porque eu tava curioso. E é isso. E na vida a gente tem que tomar decisões. Pã, pã. Pã. Pã, pã. Pã, 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 pã. Pã, pã, pã. Quem vê o Zeran Street aqui vai ficar indignado com tantas vezes que eu vou ficar fazendo musiquinha na minha cabeça, mano. O Nyx pode atacar mais umas coisas aqui? O que é isso aqui? Não, não precisa adicionar o Nyx. Vambora. Desculpa. Foi sem querer. Eu te mandei sem querer. Vem embora. Chega. Eu preciso parar de farmar, tá ligado? Não faz sentido. A gente sempre faz esses testes e eu fico farmando item. Eu adoro. Eu sou muito exalutinho, né, mano? Opa. É agora, hein? Mais uma vez. Pã, 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 pã. Ah, filho. Você me respeita, velho. Caraca, eu tô com muitos créditos. Eu cometi um crime maravilhoso. Eu não quero mais nada. Eu posso só ir embora? Eu preciso ainda investigar. Eu quero só viver a conta sozinho. Eu não quero ter parcerias. Doze partes de Krill. Uma parte de Spob. É, uma receita de vodka. Beleza. Ajuda. Tá bom? Então é isso, mano. É aquela clássica, tipo, sequencial. Então é tipo aqueles negócios de caça-palavra, né? A gente vai precisar anular grifos pra saber quais que tem. A gente tem um, dois, três, um, dois, três, quatro. Então são doze alternativas. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grifos, tá? Não me parece que eles tenham muita funcionalidade. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai primeiro descobrir que grifos estão presentes. Beleza. Sabemos que esses dois grifos aqui estão presentes, mas eles estão na posição errada. Vamos tentar descobrir o próximo grifo antes de mais nada. Eu acho que é mais importante. Beleza. O próximo grifo está entre esses dois. Então vamos tentar descobrir a posição do primeiro grifo. Então eu vou fazer esse, esse e esse. Acertamos a posição do primeiro. A gente só precisa saber do segundo e do terceiro. A gente já sabe que o terceiro não é naquela posição. A gente manda esse aqui e manda esse aqui na posição errada também que a gente já descobriu. Filhão. O país é o rei do hack. Você é louco. E aí está o alarme. Bem, pelo menos nós temos algo. Ele sabe onde eu estou? Nix, pega ele. Pega ele. Vai, Nix. Vai, Nix. Vai. Morde ele. Morde a puta dele. Eu tenho um cheiro do Nix. Mas eu precisava, cara. Vamos. Meu inventário está cheio. Eu estou curado? Estou. Vamos embora. Eu gosto como a minha gameplay, ela sai de um... Eu sou um gênio para eu sou um imbecil, né, velho? O rei do hack, de repente, no lugar de subir eu desço. Mas é porque ela falou. We can climb, a gente pode escalar. E aí na legenda parece que a gente pode subir. Eu não saberia que eu tinha que subir, tá ligado? Se não fosse a legenda. Ai, mano. Oh, temos um problema, hein? Nossa, Nix, pega aquela arma para mim. Por favor. Por favor. Por favor. Traz para cá. Vem. Nossa, é uma sniper, filhão. Nix, pega ele. Pega ele. Vai. Vai. Morde ele. Boa, Nix. Ah, filha. Me dá... Mano, me dá 2G com esse jogo. Ninguém me pega mais. Será que tem mais coisa para roubar aqui? Tem coisa para roubar, Nix. Calma aí. Por que eu estou luteando? Não é meu jogo. É teste. Vamos embora. Eu sou muito burro, velho. Eu me supero às vezes, mano. Espero que tenha gostado desses 20 minutinhos. E lembrando, esse vídeo aqui, ele saiu primeiro para os assinantes do canal. Sim, agora tem um membro do canal aqui. É o mais baixo que dá para cobrar, que é 1,99, o membro Patflix. E eu vou ter muitos conteúdos exclusivos, principalmente gameplays aqui, mais longas e tal. Então, se você quiser apoiar meu canal, se você está vendo esse vídeo aqui, quando ele já foi a público, né? Ele saiu primeiro para os membros. E você pode virar membro por 1,99 aí. Não é por dinheiro. Não muda nada. Eu ganho, mano, menos de 1 real por assinante. Mas, pelo menos, quando você é membro, os vídeos exclusivos ficam sem anúncio. Ele não prejudica o algoritmo do meu canal. Então, me ajuda para caramba se você quiser se tornar um membro aqui do canal. Somente 1,99 tem dois tiers, né? Se você quiser ajudar mais, tem um segundo tier. Mas os dois são iguais. Não tem diferença. É só se você realmente quiser apoiar meu trabalho. Mas, se não, assina o Patflix, que vai ter muito conteúdo exclusivo. Star Wars Outlaws, por exemplo, talvez eu zere ele aqui para os membros. Você gostaria de ver isso? Manda aí nos comentários. Certo? Mas, depois de um tempo, alguns vídeos vão virar público. Então, você também não se prejudique. Isso não vai... Não se preocupe que isso não vai prejudicar o meu canal, tá bom? O meu conteúdo. Vai ter um conteúdo para não atrapalhar o algoritmo. Que vai ser essas gameplays mais longas no formato Patflix em off aqui para os membros. Mas, o conteúdo do canal vai continuar no ritmo que está. E, depois de um tempo, alguns vídeos vão acabar se tornando público para todo mundo assistir. Beleza? É isso. Obrigado pelo apoio. E vambora que tem mais muito conteúdo para fazer.